Meu coração não sei com que, bate feliz quando te vê E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguir Mas mesmo assim, foges de mim Mas mesmo assim, serei feliz Bem feliz Mas mesmo assim, serei feliz Bem feliz Serei feliz Bem feliz Bem feliz Bem feliz Bem feliz Serei feliz Bem 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 feliz O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?